Atriz coadjuvante Tatiana Mascarello, Perturbados Mônica Renata Rampanelli, As Aventuras de Jim, Eugênio Novato Maité Castellan, O Preço da Verdade Amanda Ferreira, A Casa ao Lado Kate Cardoso Duarte, Autoestrada para o Inferno Mitarianeshotes em sua luz Que só na frente Você levou só num Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON